Que tão valendo o ponto puderam escolher o samba. E eu acho que novamente a escola vai ser bem representada. Isso porque começou lá atrás, no Tira a Dúvida, quando o Marcos escolheu o enredo, fez uma sinopse clara e há muito tempo uma safra da ilha não é tão bem comentada. E o samba também vai ser. Já falei muito, vocês tão doidos pra comemorar, outros não, mas também tão doidos pra ir pra casa. Então vou dar o microfone pra quem importa. O Tentem vai... ok. O Tentem vai cantar um pouquinho de samba exaltação só pra fazer o mistério. E depois ele vai cantar o samba campeão. Vamos lá. A minha escola tem amor e tradição. Bate no peito e diz... Alô, menor! Vamos fazer história, papai! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1 Hoje o sol é já mais cedo Pra te ver Carinha do povo O povo é você Me abre mão O sol vai te morrer Na união da ilha do governador Hoje o sol é já mais cedo Pra te ver Carinha do povo O povo é você Me abre mão O sol vai te morrer Na união da ilha do governador Hoje o sol é você Descrito em santaque No grito da arte Onde o nome da revolução No mar O espelho da valora brilha Encontrada das mania Arravada pela questão Baila Viva a liberdade Pelas ruas Mesmo quando a luta não for sua Hoje não dá liso e gera Mas... Mas... Oh meu Deus que combatia A chave É aquela gente A gente na galé Sem a moderação Enquanto a polícia Enquanto a polícia Enquanto a polícia Mas olha que chegou Não vai ficar assim É tanto quanto o inimigo do fim A gente na galé Sem a moderação Enquanto a polícia Mas olha que chegou A hora é essa A hora é que chegou Não vai ficar assim É todo mundo E bem-vindo o fim É a luz É... A gente na galé Bate o pernão Voou Voou E nebriado tudo O talento alebatou E a beleza do Brasil lançou E volta pro pernil Do janeiro O sucesso de 32 do reino Perseguiu e me desceu o coração Mas o povo que lhe deu a mão E bateu a cena E fez entrar A gente na galé E se lembra E se lembra Mas tudo virou Vai Hoje o sol nasceu o gelo Pra te ver Maria do povo O povo é você E a luz A luz A luz A luz A luz A luz Hoje o sol nasceu o gelo Pra te ver Maria do povo O povo é você E a luz 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 O que vive em mim de emoção Mas a gente me empolheu a alegria A casa que eu fico batia A casa cheia e a rua vazia A gente na área, cheia de operação Enquanto o doceiro me rodava Agora que, Senhor, não pode estar assim É todo mundo inimigo do fim A gente na área, cheia de operação Enquanto a doceiro me rodava no salão Mas olha que, Senhor, não pode estar assim É todo mundo inimigo do fim É a luta alçada, se vira louvada Ache o pé no abuso E desviado o seu luto O talento alemador E a bocheza do Brasil gostou A gente na área, cheia de operação E a gente na área, cheia de operação É o pé no apoio da minha vida E o pé no abuso É o pé no abuso E a gente na área, cheia de operação E a pena o salva de coroa Na união da ilha do Odeirão E você é o teu becredo O que é o PSE? A ilha do povo O que é o seu poder? E a pena o salva de coroa Na união da ilha do Odeirão E você é o seu becredo O que é o PSE? A ilha do povo O que é o seu poder? E a última receita. E a última receita. Bem, isso é isso. A ideia só me dáu. Maravilha. E o guerra saiba que você me muda O que é o PSE? O que é o PSE? Eu te amo adiante, a casa cheira e a tua paz A gente trabalha sem a proteção Encontrou a liberdade, não vou dar um salão Mas tudo aqui, Senhor, não vai te dar a ti Eu sou o meu inimigo do mundo A gente trabalha sem a proteção Encontrou a liberdade, não vou dar um salão Só quando aqui, Senhor, não vou te dar a ti É todo mundo inimigo do mundo É, a luz não apaga, se vira não apaga A gente trabalha sem a proteção E o bebida do mundo, o ser da roubador A beleza do Brasil dançou De volta do Brasil e de janeiro O sucesso e dia três do reino Desde que me conheço o coração Desde que me conheço o coração Desde que me conheço o coração E faz uma cena que fez de pena Ataça a cor da vida e te deseja Federal da doença A gente trabalha sem a proteção Maria do Poço O povo é você e a esperança É um aluno e a ideia do ponto Onde está você mais tempo, pra te ler, Maria do Coro, o amor é você, e a Deus 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 é você.